Oi pessoal, tudo bom? Mais uma semana começando e o vídeo de segunda-feira vai ser esse aqui sobre jogos gratuitos ou com precinhos bacanas eu vou estar deixando o link não sei se na descrição, talvez no comentário fixado das lojas que eu vou mostrar aqui, tudo bonitinho do que você precisa baixar vamos começar pela Steam vai ser bem parecido com a outra que eu vou estar mostrando também a Steam é como se fosse a sua conta de videogame de um Xbox ou de um Playstation todos os jogos que você adicionar aqui são seus para sempre é só você ter o login e a senha e você pode levar esses jogos para onde você quiser a Steam faz muitas promoções mas vamos começar vamos começar aqui pela lojinha da Steam vocês vão descer aqui e clicar em gratuito para jogar e aqui para baixo vai ter a listinha de muitos e muitos jogos aqui já está mostrando as 10 páginas aqui de jogos grátis então vocês podem xeretar aqui e ver todos os jogos vocês podem baixar, não gostou? pode desinstalar mas você já adicionando na sua biblioteca já fica com você para sempre tem muito joguinho grátis aqui é só ficar esperto e tem os jogos pagos também vamos supor aqui que eu quero comprar um joguinho por exemplo, Rival Stars ah né, que eu já tenho não sei se ele vai deixar eu colocar aqui Gang Beasts que eu não tenho aqui já apareceu aqui Gang Beasts é parecido com o Human Fall Flat vocês podem vir aqui ele já está com desconto 55% de R$37,00 por R$16,00 se você não quiser comprar agora e quiser esperar mais desconto para frente porque nós estamos pobres e não tem dinheiro para comprar e tal você pode vir aqui lista de desejos e adicionar na sua listinha e aqui em loja você vai vir em lista de desejos ver os seus joguinhos e sempre que estiver em promoção ele vai te mostrar aqui ou vai te mandar um e-mail conforme você configurar as coisinhas eu tenho vários joguinhos aqui esperando o legal dessa listinha é que ela pode ser vista pelos seus amigos também então o seu amigo talvez quando quiser comprar um joguinho para você de aniversário puxa aniversário de tal pessoa vou comprar não sei o que aí a pessoa pode vir aqui colocar no carrinho e você pode clicar aqui comprar como presente ou a pessoa que vai comprar para você e ela escolhe você da sua lista de amigo e manda o joguinho para você de presente que é o que eu costumo fazer quando eu faço sorteio aqui no canal compro o joguinho e mando de presente para a pessoa que ganhou a Steam é bem legalzinha página inicial deixa eu voltar aqui então não se esqueçam venham aqui gratuito para jogar e vocês vão ter uma lista enorme de joguinhos grátis ou como eu falei podem adicionar jogos pagos na sua lista de desejo quando tiver dinheirinho e desconto podem comprar ou com sorte algum amiguinho né pode dar de presente para você então para a primeira parte aqui temos a Steam agora vamos para a Epic a Epic ela é muito esquisita aqui tipo para adicionar amigos essas coisas ela é meio né mas a Epic também tem aqui os seus jogos gratuitos que eu já vou mostrar para vocês e a Epic também todo fim de semana ela muda pega um jogo que é pago e deixa gratuito durante um fim de semana ou é durante uma semana eu não sei mas é bom sempre ficar esperto e nós temos esse aqui gratuito essa semana é só você descer aqui jogo grátis e pega vários joguinhos aqui toda semana muda um jogo pago fica gratuito então ele está vindo aqui ele custa normalmente 38 quanto desconto de 100% fica gratuito você não precisa querer jogar ou não se você gosta de jogo você só clica aqui em obter eu nem sei que jogo que é esse carregando seu pedido você adiciona e ele vai para a sua biblioteca você não precisa baixar ah não isso eu não quero clicar não eu nem sei que jogo é esse provavelmente eu nunca vou jogar mas estou pegando aqui esse bufo foi enviado por e-mail e ele já vem aqui para a sua biblioteca e você não precisa instalar se você não quiser está grátis esse aqui eu peguei esse aqui já é de graça sempre esse aqui estava de graça uma época eu peguei e peguei esse aqui só para mostrar para vocês não faço ideia do que é esse jogo mas está sempre mudando fiquem de olho na época sempre um joguinho que é pago que é aquele joguinho que você olha e fala não tenho din din para comprar um dia pode estar de graça aqui fique de olho mas também temos vamos para a história aqui vem em navegar amanhã carrega esse treco da época e aqui gratuito e aqui tem uma lista enorme de joguinhos de grátis para você baixar ou só adiciona aqui depois você joga um dia que você quiser o que é pago e está de graça também aparece aqui na lista e esses aqui são sempre o que estão de graça pode vir aqui xeretar e ver se você acha alguma coisa que te interessa tem jogo para tudo quanto é gosto eu acho que a Steam tem mais opções mas a Epic tem essa essa parte aqui de joguinhos pagos que estão de graça por uns dias tem que aproveitar fim de semana que vem já muda então eu vou deixar o link da Epic para vocês baixarem a mesma coisa da Steam faz uma continha login senha e você pode levar os seus jogos para qualquer computador e jogar quando você quiser até a Epic deixar de existir algum dia aí quando ela morrer aí os jogos morrem juntos provavelmente mas enquanto a Epic Games estiver viva seus jogos estarão com você bom e outra coisa que eu posso recomendar aqui é o Opera que é um navegador o Opera o Opera GX ele é um navegador gamer e ele tem essa página inicial aqui que está sempre aparecendo quando você inicia o navegador ele mostra calendário de lançamentos de jogos jogos gratuitos gratuitos que estão atualizados semanalmente e mostra aqui joguinho grátis na Epic joguinhos grátis na Steam tem o símbolo aqui em cima jogos da semana provavelmente esses aqui são pagos mas você pode ver jogos com desconto e aqui embaixo tem as lojas eu recomendo essas três aqui essa que eu já vou mostrar pra vocês essas aqui são internacionais pagamento em dólar euro esquece mas tem aqui a Steam a Epic e essa daqui abrindo que tem lista de joguinhos grátis também ó esse aqui já tá de grátis 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 aceite os cookies eu sempre ignoro os cookies eu acho que se a gente colocar zero aqui funúncia free então temos aqui se você baixar todo o precinho zero temos os joguinhos gratuitos aqui nessa lojinha também então vocês podem olhar aqui e ver tudo que vocês amam essa provavelmente será que precisa fazer login essa eu não sei se é como a Steam a Epic eu nunca usei tá mas tem os jogos grátis aqui eu acredito que você pode baixar download deve ser a mesma coisa que a Epic e a Steam sim e você ai cita aqui parece bonitinho se eu sou uma joguinha assim assim eu não sou muito fã não tem lista aqui dos joguinhos ó tem 5 pages aqui 5 páginas de jogos grátis alguma coisa deve dar pra achar aqui que vocês gostam então tá aí pra vocês Epic Steam tem as 3 lojinhas aqui pra vocês e o Opera que reúne a galera toda aqui e toda vez que você entrar vai tá mostrando as promoções inclusive o jogo gratuito da Epic eu vou deixar tudo na descrição ou no comentário fixado de links pra vocês baixarem tanto o navegador quanto as lojinhas e tudo mais e ai vai tá cheio de jogo aí gratuito pra vocês se divertirem e a Steam que é uma das minhas preferências vai ter aí a listinha de desejos que uma hora você pode ter sorte pode ter aí um baita descontão ou um presentão de algum amigão é isso galera espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like qualquer dúvida deixa aí nos comentários e fui que eu